Olha, tem muita gente que não obedece, tem muita gente que não quer saber de fazer do jeito de Deus, quer fazer do seu jeito, e por fazer do seu jeito, sinto muito lhe dizer, se você é uma dessas pessoas, vive uma vida miserável, espiritualmente falando, porque quer tão somente que o seu querer seja feito, quando na verdade, eu e você precisamos nos submeter em obediência ao Senhor, em obediência a Deus, em obediência a palavra de Deus, é do jeito de Deus, e não do nosso jeito, ou nós nos submetemos a Deus, ou nós pereceremos.